Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. E temos no vídeo de hoje, como interveniente principal, aquele que deveria ser o rosto principal do nosso país, mas é apenas o rosto principal do nosso país a fazer figuras tristes. Senhoras e senhores, institucionais ou não deste país, Marcelo Rebelo de Sousa. As declarações que vêm no título foram exatamente a que Marcelo disse no decorrer do que vamos analisar, porque como devem imaginar, a situação em França hoje piorou, portanto, ontem tivemos o caso da Bélgica, ou anteontem tivemos o caso da Bélgica, e hoje temos em França nova ameaça de bomba, em que seis aeroportos, eu vou voltar a repetir, seis aeroportos foram evacuados. No espaço de uma semana em França, temos aeroportos evacuados por causa de ameaças de bomba, temos Versalhes, exatamente pela mesma questão, e até o Museu do Louvre. Portanto, se acham que isto é normal no contexto europeu, nós não devemos achar também normais as declarações de Marcelo. Ou pelo menos, parece quase uma desculpabilização, no meu entender, obviamente. Vamos ouvir. A sessão foi já no átrio do Palácio Real, e sem demoras, os reis e o Presidente da República Portuguesa entraram no edifício. Foi cancelada a cerimónia de boas-vindas, prevista para o exterior do Palácio, assim como a deposição de uma coroa de flores, no túmulo do soldado desconhecido. Isto por contexto, porque Marcelo estava na Bélgica, a quando do ataque. São as adaptações da agenda da visita de Estado por razões de segurança, na sequência do ataque com tiros na última noite. Marcelo Rebelo de Sousa jantou esta segunda-feira com os reis da Bélgica, mas logo depois teve de seguir para o hotel e cancelar a saída para assistir ao jogo da seleção. Eu deveria ter seguido para um estabelecimento comercial português para com o português assistir ao jogo e as autoridades competentes entenderam que eu deveria seguir diretamente para aqui para o hotel. E eu naturalmente respeitei, quando se trata de segurança num país estrangeiro, um chefe de Estado visitando não se pode permitir entrar em colisão com... Eu sou só um aparte antes de continuarmos a ouvir aqui o Marcelo, porque o Marcelo está literalmente na capital europeia, institucionalmente falando, que é Bruxelas. O Sr. Presidente está também no local onde houve uma tentativa, ou pelo menos houve mesmo um atentado, infelizmente. E a principal preocupação que estamos aqui a ver e a verificar é que o Sr. Presidente da República tem uma pressa em dizer aos jornalistas que ia assistir ao jogo da seleção. Então, companheiros, Sr. Presidente, com todo o respeito, mas a verdade é que nós estamos um bocado cansados deste falso populismo, porque há populismo que pode ser útil e benéfico. Isto, peço imensa desculpa à expressão que vou utilizar, mas isto é só ser paroulo. Isto é só ser paroulo. Numa altura em que a Europa está sob ameaça, porque está, o controle interno em termos de segurança é praticamente indesistente nesta altura do campeonato, e a primeira preocupação que o Presidente da República tem em comunicar aos jornalistas é que ia descer a rua para ver a bola e não o deixaram. Ah, bolas. Bolas, realmente, não é? Portanto, enfim, não sei. Eu acho que é quase uma desculpabilização daquilo que está a acontecer, mais uma vez. Com as indicações de segurança. Marcelo Rebelo de Sousa permaneceu no hotel em Bruxelas, condenou o ataque. Não quis fazer avaliações precipitadas. Penso que é prematuro, nesta altura, estabelecer uma ligação entre isso e aquilo que está a ser vivido no Médio Oriente. Opa, por amor de Deus. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Alguém acha normal... Eu vou voltar a frisar. Por isso é que eu digo que isto é quase uma desculpabilização, mas alguém acha normal, porque o que Marcelo diz aqui é quase atirar para fora da mesa à hipótese que era ah, não me vou proclamar, etc, etc, sobre o que se passa no Médio Oriente. Alguém acha normal que desde o início do conflito, novamente, dado entre Israel e o determinado grupo que eu não posso, nem vou mencionar aqui neste vídeo, alguém acha normal que no espaço de apenas 7 ou 8 dias haja 3 ameaças de bombas que retirem pessoas de 6 aeroportos, um museu dos mais icónicos na Europa e de Versalhes, do Palácio. Alguém acha isto normal? Eu não sei se o Sr. Presidente da República acha isto normal no seu continente, mas pelo menos no meu e para as pessoas com o mínimo bom senso, ninguém acha isto normal. E eu creio que o Sr. Presidente também não. Agora, estarmos a desculpabilizar isto com este pseudo-politicamente correto, é que isto já nem é politicamente correto, isto é tapar os olhos, eu honestamente não consigo mesmo compreender. Parece ser mais uma questão anterior que aparece agora, neste momento, por um facto muito simples, pela oportunidade que este desafio de futebol acabou por criar objetivamente para esta situação que eu lhe dou o equipamento. Mas isto ainda é pior. Ou seja, se não foi despoltado agora, significa que já foi despoltado anteriormente e agora o problema ainda se vai dilatar mais. Portanto, pior é. Se o Sr. Presidente disse isto com o objetivo de tranquilizar a população, quem tiver dois dedos de testa vai começar a racionalizar e vai dizer, então espera lá, se o problema já dura há mais tempo do que há uma semana atrás, significa que as autoridades competentes, nomeadamente o chefe de Estado, têm sido incompetentes na gestão deste tipo de problemas relativamente ao Médio Oriente e a infiltração de grupos radicais dentro do continente europeu. De pior é. Mas a verdade é que eu acho que ele não deixa de ter razão aqui, no sentido em que a crise dentro da Europa começa em 2015, com a questão da Síria e dos refugiados. É a partir daí que tudo começa. E, portanto, no caso em concreto, Marcel, mais uma vez, péssimo, péssimo. Talvez das piores declarações que eu já vi de Marcel. Já tive a ocasião de lamentar a sua magistrada por ter ocorrido aqui. O chefe do Estado... Só uma parte. Já para não falar, que ele quase que usa a desculpa de aproveitaram o jogo de futebol. Mas como assim aproveitaram o jogo de futebol? Mas como assim aproveitaram o jogo de futebol? Certamente que estes grupos se aproveitam um determinado tipo de eventos, etc. Agora, não foi por causa do jogo de futebol que isto aconteceu. Eles aproveitaram-se do jogo de futebol para ter mediatismo. A questão é essa. Portanto, quem ouve isto parece que é uma claca de futebol. Não, não. Isto é uma coisa muito mais séria. Parece que o Sr. Presidente diz não dramatizem e eu começo a dizer ao Sr. Presidente olha, dramatizo. É que está na altura. Não sei porque há pessoas que infelizmente perdem a vida à custa deste facilitismo verbal. O Estado também na página oficial da presidência manifestou solidariedade ao rei da Bélgica e também ao rei da Suécia. O nível de alerta em Bruxelas foi elevado para o grau máximo. A Europa está atenta. Mas Marcelo Rebelo de Sousa acredita no papel significativo da unidade da União Europeia. A União Europeia tem atuado domínios de política externa como por exemplo a Ucrânia com unidade também no caso da situação. Isso não é verdade? Primeiro é uma total mentira quando o Marcelo vem dizer que a União Europeia atuou em unidade ou seja ele não quer dizer unidade ele queria dizer unanimidade que é uma coisa um bocado diferente relativamente à questão da Ucrânia isso é mentira. Por exemplo a posição da Hungria não é particularmente a mesma dos outros 20 e tal países. A Polónia é um bocado diferente também. Portanto não agiram em unidade. Portanto esta narrativa mais uma vez de cariz globalista de tentar retirar a soberania aos Estados-nação apenas referindo a questão europeia naquele bloco franco-germânico com o apoio de Bruxelas retirando a autonomia aos países e aos Estados-nação isso tem que acabar a companheira. Isso tem que acabar nomeadamente quando se lidera uma nação e é a principal figura política dessa mesma região territorial. Portanto isso tem que acabar. Primeira mentira. Primeira mentira. A União Europeia em política externa deve efetivamente ter posições não como é que eu ia dizer isto integracionistas no sentido em que se deve reger pela maioria mas mesmo pela unanimidade apenas. Ou seja decisões apenas em que todos mesmo todos os 27 estejam de acordo. Caso contrário não há decisões em unidade que isso parece-me pouco democrático até porque ninguém elegeu Ursula von der Leyen eu pelo menos não votei nela nem o Sr. Presidente votou nela portanto enfim. Estão no Médio Oriente e com a capacidade de prever de antecipar e de influenciar aquilo tanto quanto é possível influenciar com o seu peso aquilo que se possa vir a passar no futuro imediato. São à parte não sei se também reparam mas o Marcel enfim discórdia política à parte isto é mesmo uma questão mas parece muito cansado muito desgastado fala muito devagar muitas paragens bem sei que ele já tem 70 e tal anos mas já o vi mais enérgico verdade seja dita. Devido ao ataque na Bélgica foi também cancelado o encontro bilateral com o Primeiro-Ministro Belga previsto para esta terça-feira. A população nem parece mas ser Ok esta é a parte em que ele faz mesmo quase a desculpabilização e não sei o que vamos ouvir que é mesmo o segmento final. A visita de Estado à Bélgica faz-se entre quatro paredes por razões de segurança mas faz apesar do ataque que horas antes matou dois homens mas o Estado não pode aceitar que uma qualquer ação criminosa seja ou não de terrorista questione o seu funcionamento normal. Há uma... Mas claro que vai questionar claro que vai questionar o seu funcionamento normal e podemos mandar aqui as farpas que quisermos para os meios de comunicação social e quisermos colocar o que quisermos na agenda setting mas no final do dia a reunião pela qual Marcelo esteve com o rei da Bélgica se não estou em erro foi condicionada por quê? Por causa das questões do ataque por isso é que está à porta fechada e não está num jardim bonito a passear a realidade é essa portanto no mundo perfeito as palavras de Marcelo concretizavam-se no mundo real andam a ter reuniões à porta fechada com não sei quantas seguranças porque a realidade na Europa é uma autêntica vergonha essa é a realidade A normalidade do funcionamento mantém-se algumas medidas de segurança As estruturas na Europa claramente em Portugal são estruturas que normalmente naturalmente estão preparadas para prevenir e para tentar enfrentar na medida do possível essa situação É pá por uma verdade eu espero que o professor o presidente tenha razão eu espero que ele tenha razão mas eu quando olho para o investimento nas forças de segurança portuguesas para as nossas forças armadas a questão por exemplo vamos falar apenas da questão da marinha que nem sequer temos navios funcionais não sei se lembram há uns meses atrás a questão do governo eu quando olho para a situação dos polícias casos mais básicos e depois Marcelo de Belo de Sousa vem mandar esta laracha a nível público a dizer que nós estamos completamente preparados companheiro muito honestamente preparados para aqui preparados para aqui é que se acontecer alguma coisa deste género em Portugal que eu espero genuinamente que não o país não está minimamente preparado até porque já tivemos situações semelhantes dentro do ano 2023 e não foram todos evitáveis infelizmente infelizmente não se conseguiram evitar portanto o país não está não está preparado Marcel quer evitar uma situação de alarme constante e travar populismos por isso pede não confundam terroristas com imigrantes não faz sentido não faz sentido nenhum fazer especulações começar a falar do fenómeno da migração ou dos imigrantes e a partir daí começar a estabelecer cenários efetivamente o senhor presidente tem razão no que diz um praticante do terror não é a mesma coisa que um imigrante certo isso estamos todos de acordo agora espero eu que estejamos todos de acordo são coisas efetivamente diferentes sem dúvida agora quando eu olho para os praticantes do terror e a quantidade numérica dos mesmos que fazem determinado tipo de atos na Europa que vieram por redes de imigração e etc e que tinham cadastro e de países problemáticos infelizmente é uma quantidade elevada portanto eles não vieram de Sacavém como devem imaginar não vieram de Vila Pouca de Guiar nem de Vila Real de Santo António eles vieram determinadas regiões com problemas até a nível institucional de problemas de segurança de corrupção com o seu governo de países que têm graves problemas a nível de segurança interna e portanto quando olhamos para essa situação efetivamente temos que saber distinguir o que é um praticante de terror e um imigrante são coisas completamente diferentes agora senhor presidente por favor não vamos ser ingênuos e não assumir que não controlando a imigração não respeitando a organização dessa mesma imigração nós estamos a permitir que pessoas como há índole entrem para aqui nomeadamente estivermos a falar de países muito problemáticos e essa é a realidade enfim parece-me enfim eu honestamente eu para Marcelo não tenho palavras não tem não tem não tem enfim bom meus amigos se eu não tenho palavras para Marcelo vocês deverão ter mais do que eu já agora sigam o meu novo projeto aqui no Youtube é o projeto Resiste plataforma Resiste já estamos quase com dois mil subscritores em dois dias e tal muito obrigado pelo apoio o vídeo com o Bruno Nunes que vai ser um programa agora regular já está com 17 mil views uma coisa fantástica muito obrigado sigam-me também no Instagram em Top Goncalo Sousa já estamos com 10 mil seguidores praticamente sigam também o Resiste no Instagram é resiste.pt muito simples e pronto acho que é tudo por hoje sigam também aqui o canal subscrevam-se ainda não o fizeram metam um like no vídeo que é importantíssimo e como é habitual partilhem também o vídeo e agora sim como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima tchau